E aí galera, beleza? Eu vou nesse vídeo aqui dar apenas uma dica rápida pra vocês Na hora que vocês quiserem criar algum timbre, né? Na pedaleira Zoom G1F Pra você começar a criar ali do início, não partindo de outro patch, né? De outro preset, de outro timbre O que você deve fazer? Você deve primeiramente zerar todos os efeitos que estão naquele preset, né? Porque se você não zerar, vai dar mais trabalho Você pode querer ficar partindo de outro efeito que já tá ali Então, o correto é o quê? É você... Vamos escolher aqui algum patch que não esteja regulado Vou pegar isso aqui O que eu vou fazer primeiro? Eu vou entrar lá no modo Edit, né? E vou colocar todos em Bypass Ó, todos Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 E número 5 Porque assim, eu fazendo isso Eu não vou precisar estar indo lá na cadeia de efeitos E ir movendo o efeito de um canto pra outro, entendeu? Porque cada timbre vai ter uma ordem de efeitos que eu vou usar ali Então, o bacana é você fazer isso Deixar a cadeia de sinal toda limpa Pra, depois disso, começar a montar todos os efeitos, né? Que vai fazer parte do patch que você tá montando Do timbre que você tá fazendo Beleza? Então, faça isso que vai dar certo aí E vai ser um caminho bem mais fácil, né? Pra você criar o timbre aí que você esteja querendo criar do zero Beleza? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal E ative também o sininho de notificações Forte abraço E até o próximo vídeo